Tem muita vaga de emprego para vigilante? Edirland, com minha experiência, eu desenvolvo esse trabalho há mais de um ano, e isso é um engano. Tem vaga de emprego, sim. É engraçado que eu desenvolvo esse trabalho durante o período da pandemia, onde muita gente perdeu emprego, e pelo contrário, muita gente, muita empresa, contratou nesse período. Então, tem vaga. O problema é que, em muitos casos, não existe um profissional preparado para aquela vaga. Inclusive, lá no nosso site, tem um treinamento, que até se eu, que eu gosto muito, eu estudo esse treinamento constantemente, até para passar para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, quando entram em contato no meu privado, eu indico esse treinamento, que é os três passos para você conseguir sua vaga de vigilante. É um treinamento que traz dicas importantes, você traz ali uma informação sobre o mercado de trabalho, o que a empresa espera dos profissionais de segurança, como ter o seu currículo selecionado. Então, assim, tem vaga de emprego. O problema, justamente, é que, infelizmente, nem todos os profissionais estão preparados para aquelas vagas. O que o profissional precisa entender também, Ediland, é que as empresas tomadoras de serviço, quando vão atrás das empresas de segurança, elas buscam um perfil, né, para aquela vaga. Então, as empresas de segurança, por sua vez, vão buscar no mercado profissionais que atendam às demandas do seu cliente. Então, daí a importância de o profissional se preparar, ele estar atento ao mercado de trabalho, ele estar atento. Então, se você que acessa o site Vigilante Atento, você que está acessando pela primeira vez, você que já acessou, os treinamentos são gratuitos, ficam lá no rodapé do site, você pode acessar lá. Além desse treinamento, existem outros que vão te ajudar e é um auxílio para você, nesse momento, de busca, de colocação no mercado de trabalho. Olha que história fantástica! O Eliel Martins fez o curso de Vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de Vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos de fazer escolta armada ou transporte de valores. O Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, Supervisor de Segurança, Segurança Bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas e hoje ele tem dois empregos. Faça como o Eliel, invista em você, chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Ediland. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que era que estava faltando, que eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Ediland com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária e agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada, através desse curso que o Ediland passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Depois de quatro anos, as coisas começaram a clarear na minha vida, através do Instituto Ediland Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprendam e façam o currículo desejável. Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço. Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda, mas é como a nossa amiga Ediland fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela causa de 11. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.